Conta-me histórias de tempos Para que eu gostaria de voltar Tenho saudades de momentos Que nunca mais vou encontrar A vida talvez sejam só três dias E eu quero andar sempre devagar Até a ti chegar Ninguém é de ninguém Mesmo quando se ama alguém Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém Ninguém é de ninguém Quando dormes a meu lado Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Vendo-te dormir Um raio de sol Através de um vidro Faz-me por vezes visitar A vontade de estar contigo Melodia Paira no ar Paira no ar Ninguém é de ninguém Mesmo quando se ama alguém Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém Ninguém é de ninguém Quando dormes a meu lado Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Vendo-te dormir Vendo-te dormir Vendo-te dormir Vendo-te dormir Vendo-te dormir Vendo-te dormir Vendo-te dormir